Jazeida de Itataya, município de Santa Quitéria, estado do Ceará. Vamos conhecer as fábricas e as principais etapas de produção do projeto Santa Quitéria. Tudo começa com a mineração que é feita a céu aberto. As rochas contendo fosfato e urânio são retiradas da mina, britadas e depois moídas. Em seguida, passam por um processo chamado flotação, que separa minerais diferentes e resulta num concentrado de rocha fosfática. Este concentrado é misturado à água e ao ácido sulfúrico. Com esta operação, se obtém o fosfogesso, que será estocado de forma segura, e o ácido fosfórico. Uma moderna unidade industrial produzirá o ácido sulfúrico, essencial para que se obtenha o ácido fosfórico. A próxima etapa é a purificação do ácido fosfórico, que separa o urânio do fosfato. Isto é feito através de um processo desenvolvido especialmente para atender este projeto, e que resulta em dois novos produtos. O ácido fosfórico sem urânio e o licor de urânio. O licor vai para a unidade industrial de urânio, onde é transformado numa pasta, que depois de seca, vira um pó. Este produto é o concentrado de urânio, que será embalado em tambores especiais e transportado até o porto de Mucuripe, de onde seguirá para outro país. De volta ao Brasil, na fábrica da INB, no Rio de Janeiro, e depois de submetido a outros processos industriais, o urânio é utilizado na fabricação do combustível que gera energia nas usinas nucleares. O ácido fosfórico vai para a unidade de fosfato. É com ele que serão fabricados, ali mesmo, fertilizantes para as plantas e um composto usado para a nutrição animal. Esses produtos se destinam a agricultores e criadores da região nordeste. Uma coisa muito importante. As águas usadas no empreendimento serão reaproveitadas internamente, economizando este recurso tão precioso. O consórcio Santa Quitéria vai produzir por ano 1 milhão e 50 mil toneladas de derivados fosfatados, entre fertilizantes e produtos para alimentação animal, e 1.600 toneladas de concentrado de urânio. Para construir o projeto Santa Quitéria, serão empregados mais de mil trabalhadores. E quando entrar em funcionamento, vão ser criadas cerca de 3 mil vagas de trabalho, entre empregos diretos e indiretos. Assim, Santa Quitéria vai contribuir para a melhoria da vida dos moradores e o desenvolvimento de toda a região, com mais empregos, cursos de capacitação para o trabalho, mais água nas casas e mais recursos para as prefeituras. Consórcio Santa Quitéria, valorizando as riquezas da nossa terra.